Fala galera, salve salve, estou de volta, adivinha onde eu estou galera? É isso mesmo, estou aqui na Zona Sul, na Praia do Flamengo, hoje eu vim fazer um trabalho aqui, né? Em prós do aniversário da minha amiga Vanessa, né? A gente tivemos aqui um aulão de dança aqui, né? E aproveitou o que galera? Teve reportagem aqui da SBT, acabei dando uma entrevista aqui, né? Falando, né galera, sobre a limpeza da água, se ela está apropriada para tomar banho ou não, né? Essa foi a pauta praticamente e eu aproveitei um gancho também, né? Para dizer para vocês aí que eu estou aqui na Praia do Flamengo fazendo esse aulão para a nossa amiga Guerreira lá da Pavô, né? É isso mesmo galera, lembrando que em 2024 galera, tem muita novidade pela frente aí Lembrando que em fevereiro estarei fazendo um mega aulão lá no sítio Lagoa Azul, galera Me aguarde que eu vou deixar vocês atentos, o flash já está montado, né? E é isso galera, não deixa de me acompanhar aqui no Instagram Valeu galera! Então galera, eu não pude fazer muitos vídeos hoje porque eu acabei esquecendo o meu carregador, né? E até o carregador portátil também, né? Que eu tenho E agora que eu comecei a fazer os stories aqui, mostrando um pouco da minha localização Como é que foi meu dia hoje também e aproveitando essas férias também, né galera? Olha o Rio de Janeiro hoje aqui no Flamengo aqui, né? Praia lotada, né? A galera que pergunta de repente, a Praia do Flamengo da Zona Sul está própria para o banho? Está sim galera, 100% pode vir, a água está maravilhosa, está uma delícia Está doce como mel galera, é isso aí, olha o nosso Rio de Janeiro como é bonito, tá galera? E desse lado aqui galera, você também pode vir aí, ó Se tiver sol, tem as árvores aí pra você poder fazer seu piquenique, beleza com as coisas Fazer seu churrasco, é isso né? Aproveitar a galera da Clube lá embaixo, vou dar um zoom lá, olha lá É isso aí, fazendo a limpeza aqui Beleza galera? Não deixa de me seguir no Instagram E lembrando né galera, vou mandando aqui lembrando né Que tem bastante coisa em 2024 pra vocês aí, parceria nova né Projeto novo, lembrando que lá na Promacom né Estarei lá em janeiro lá, já iniciando as aulas lá né Alô galera da bacia aí, aguardo que eu estou de volta Aliás, aguardo que eu estou chegando aí, tá? Em janeiro, estarei aplicando as aulas aí, dando início as aulas aí na Promacom né galera? E lembrando né, é isso né Lembrando que também né galera Tem nossos projetos vindo aí novos né E bastante coisas pra vocês batendo conteúdo Às vezes eu venho, sumo galera, por causa de quê? Por causa que aqui também galera, como eu fui contratado pelo Quai né Então eu estou muito, entendeu, focado lá né E muitas coisas aconteceram aí né Nem sempre que eu costumo falar que a gente tem que blindar aqui na internet também né galera A gente não pode deixar lá fora também as coisas passando Beleza galera? Tamo junto, segue pra mais, valeu! E aí E aí E aí